Oi gente, eu sou o Titi. Eu sou o Xandeco e esse é o Virou Festa. É isso aí, hoje é dia de listas polêmicas aqui no canal, minha gente. E nesse clima de dia das crianças, né Xandeco? Nós vamos comentar aqui, listar com vocês, cinco programas infantis que faliram muito rápido, gente. Não deu nem tempo de ver quando você foi... Ih, acabou! Não é verdade? Você quer saber, né, que a apresentadora que passou mais vergonha, né? É lógico que você quer. Então bora escascar esse abacaxi. Partiu! Bom, pra abrir a nossa lista de programas infantis que faliram muito rápido, a gente já vai começar falando da rainha dos baixinhos, que é Xuxa Menegal, né? Depois de fazer muito sucesso com o show da Xuxa e o Planeta Xuxa, Xuxa rompeu sua parceria com a diretora Marlene Matos e em outubro de 2022... 2002, irmão. Eu falei... 2022 quando tá pago, Xuxa. Foi 2002, viu gente? Tem um tempão que fez. E em outubro de 2002, estreou um novo programa infantil na Globo chamado Xuxa no Mundo da Imaginação. Porém, bem ao contrário dos seus programas anteriores, o Xuxa no Mundo da Imaginação ficou apenas dois anos no ar e acabou sendo cancelado por conta da baixa audiência. Mas assim, gente, dois anos de muita luta, né? Porque assim, dois anos nem é tão pouco tempo comparado aos outros programas infantis que a gente vai comentar hoje, que faliram muito rápido mesmo. Mas esses dois anos do Xuxa no Mundo da Imaginação, gente, foi assim, de muita luta. Principalmente por parte da Globo em fazer a Xuxa entender que não tava funcionando. E fazer ela aceitar que o programa tinha que ser reformulado. E ele foi reformulado várias vezes, até em alguns momentos ele chegou a aparecer coisas que o Xuxa já tinha feito um pouco com o Marlene. Acho que foi quando ela começou a ficar bem satisfeita e p*** com a Globo. Mas mesmo assim, gente, mesmo mexendo aqui, mexendo ali, mudando formato, mudando de horário, isso aqui, não emplacou, gente. Nos primeiros dias, assim, logo depois que o Xuxa no Mundo da Imaginação estreou, até que deu certo, ele alcançou números de audiência, assim, que as pessoas ficavam, meu Deus, Xuxa, realmente é um sucesso e tal. Mas depois flopou, gente. Foi dois, três dias assim, depois flopou e perdia feio pro SBT, gente. Perdeu o ar de novidade, né? Sim, acho que o pessoal foi ver de curioso e... Ah, uma merda, não quero ver mais. E aí, o que aconteceu? Ele era muito educativo. Acho que esse que era o principal problema, sabe, gente? Um programa da Xuxa muito educativo. Logo, a Xuxa fazendo isso, que falava pras crianças sentar lá. Aham, Cláudia, senta lá. De repente, ela tava fazendo um negócio meio à lá, TV Cultura, assim, né? E não tinha as coisas que as pessoas gostavam de ver em programas da Xuxa. Por exemplo, não tinha um palco principal, com uma grande plateia, não tinha a entrada triunfal da Xuxa através de uma nave espacial, uma pirâmide, um... sei lá. A Xuxa entrava por uns buracos diferentes, que saia fumaça, e o povo gostava. Só esse não tinha. A Xuxa sempre tava sentada ali numa colina verde... Teletubbies. É, meio teletubbies, com umas roupas esquisitonas, sabe? Um fundo de céu pintado à mão. Era muito simplinho, muito bobinho. E o pior de tudo, infantilizou demais a imagem da Xuxa. O que pegou muito mal nessa época, que as pessoas ficaram falando que ela tava muito infantilóide. Que não combinava muito com ela. Porque ela tinha acabado de sair ali de muitos anos de Planeta Xuxa. Que era um programa meio adulto, era pra família toda, mas era bem adulto. Tinha aquele quadro, o Intimidade, né? Que ela fazia perguntas super íntimas pros famosos. E de repente, ela tava fazendo um programa super educativo nas manhãs, né? Que quem era criança, que o show da Xuxa foi crescendo. E a Xuxa na TV foi crescendo, junto, Planeta Xuxa. Daí do nada, bebê! Ela voltou pro Jardim de Infância. Como se ela tivesse saído do terceiro ano do ensino médio, e voltado pro Jardim de Infância, e aí o povo não gostou, gente. Assim, a gente pode dizer que tirando a Bruxa Queca, que foi um super sucesso entre as crianças da época, né? Virou boneca e tudo, o personagem realmente pegou ali. A criançada curtiu a Bruxa Queca. O restante do programa praticamente foi esquecido pelo público, né? Ninguém lembra direito como era esse programa, né? Às vezes, as pessoas não sabem nem que a Queca era a Xuxa, eu tenho essa impressão. E aí o programa foi cancelado, chegando ali a declarar falência mesmo, em 2004. Uma coisa muito curiosa, que muita gente não sabe, é que dois anos depois do cancelamento do Mundo da Imaginação da Xuxa, o programa virou um DVD, gente. Em 2006, lançaram um DVD com cenas e clipes da Xuxa nesse programa. E esse DVD fez muito sucesso, ele foi um sucesso de vendas. Tanto que em 2014, dez anos depois do cancelamento do programa, eles fizeram o volume dois desse DVD, Xuxa no Mundo da Imaginação, que também vendeu muito bem. Inclusive, até hoje se encontra esse DVD pra comprar. Eu acho que, na verdade, as pessoas não compravam porque... Ah, Xuxa no Mundo da Imaginação. É porque ele parecia muito o Xuxa só pra baixinhos, que é um sucesso da hoje, né? Exatamente. Esse aqui a gente não tem aqui, ó. É o número 24. Vamos completar a coleção. E acabava levando goela abaixo um Xuxa no Mundo da Imaginação, com a Bruxa Queca, o Supapo e todo mundo, né, minha gente? Era isso. Bom, apesar do Xuxa no Mundo da Imaginação ter morrido jovem pros padrões de Xuxa, né? A Xuxa ainda era referência em programas infantis no Brasil, independente do sucesso do programa ou não. Então, o Mundo da Imaginação rapidamente acabou virando inspiração para as outras emissoras. E é óbvio que a Record não podia ficar de fora dessa, né? Record, recópia, né, gente? Recópia. Nessa época aí do Xuxa no Mundo da Imaginação, eles cancelaram o programa Eliana e Alegria, que já era um sucesso na Record e passava desenhos que era mania entre todas as crianças, como o Pokémon. E eu sou testemunha porque eu adorava também. Pois é. Eles cancelaram o Eliana e Alegria e colocaram a Eliana para comandar o Eliana na Fábrica Maluca. Vocês entenderam, né? Xuxa no Mundo da Imaginação, Eliana na Fábrica Maluca, gente. Eles são muito cara de pau, né? Ao lado B. É, exatamente. Mas daí o problema com isso é que tanto a Record quanto a Eliana passaram muita vergonha com esse programa. Mas muita vergonha, gente. Eu acho que assim, nessa época, a Record deve ter pensado que o novo formato educativo da Xuxa para esse Mundo da Imaginação, né, iria virar tendência. Porque geralmente o que a Xuxa fazia nos outros programas anteriores, acabava virando tendência e meio que as outras apresentadoras seguiam aquele molde, né? Se adaptavam ao que a Xuxa meio que lançava. E a Record... Gente, a Record confiou no Xuxa no Mundo da Imaginação. Marca a Globo, eu acho, sabe? Eles confiaram horrores no Xuxa no Mundo da Imaginação achando que seria o futuro dos programas infantis na TV e tentaram fazer a versão deles ali. Porque com essa ideia... Não, se eles fizerem lá, a gente tem que fazer aqui também, né? Porém, assim como o programa da Xuxa na Globo, o da Eliana deu muito errado, gente. Fazendo a Eliana perder no Ibope... Gente, olha isso. É sério. Essa fábrica maluca da Eliana fez a Eliana perder no Ibope até pro Bom Dia e Companhia com a Jaqueline Petikovic no SBT. O mais curioso dessa história é que o Bom Dia e Companhia era o programa que a Eliana apresentava no SBT e que era praticamente o Eliana e a Alegria da Record. E a Jaqueline Petikovic foi colocada pra apresentar o Bom Dia e Companhia no SBT porque ela era parecida com a Eliana, gente. Meio que no esquema assim, a Eliana vai sair, não vão nem notar porque a outra loirinha que é tão parecida vão achar que é a mesma coisa. E aí, a Eliana original, em seu novo programa perdia pro clone dela, pra sósia dela no antigo programa que ela fazia no SBT. Olha que baixaria, gente! E outra coisa do bem é que a Eliana na Fábrica Maluca passou porque você tá rindo, eu não consigo... É porque é absurdo. É absurdo, eu sei. A Eliana perdendo pra Eliane, né? A Eliana perdendo pra Eliane, é praticamente isso. Gente, mas agora é voltando. A Eliana na Fábrica Maluca passou também por várias reformulações assim como o Xuxa no Mundo da Imaginação passou aí na Globo, como a gente contou pra vocês. Eles mudaram de horário eles tiraram a Eliana da manhã, botaram à tarde era uma baixaria, eles mudavam tudo tentaram mudar o formato do programa mas nada mais deu certo porque fica com uma cara, né, de infantilóides demais e que nem você disse com a Xuxa já era uma coisa que tava acontecendo com a Eliana também a Eliana também começou falando com crianças bem pequenininhas que foram crescendo e ela foi acompanhando essa geração de repente ela voltou a falar com crianças bem pequenininhas que não sabiam quem era a Eliana né, e não deu certo e aí eles ficaram... O Fábrica Maluca ficou exatamente um ano no ar, gente quando a Record e a própria Eliana desistiram do programa e declararam a falência da Fábrica Maluca a Fábrica Maluca fechou as suas portas e parou de fabricar maluquices graças ao bom senhor, né e parece que a Eliana, gente, fofoca agora, hein parece que a Eliana não se orgulha desse programa porque ela passou muito nervoso nessa época teve uma época que ela até chegou pra recolher ela falou assim, eu não quero mais mudar de horário chega, senão não vão mais achar eu na programação eu saí do SBT por causa disso ela meio que não menciona a Fábrica Maluca quando ela fala da trajetória dela na TV, sabe, gente ela tenta esquecer o programa e também tenta fazer com que o público esqueça, né ela não deve ter curtido nada disso mas se você já tá curtindo a fofoca não esquece de clicar no like clica no dedão que tá pra cima e ó, se você acabou de chegar no Virou Festa aproveita esse momento pra se inscrever no canal pra gente não se perder mais na internet e aciona o sininho também porque aí toda vez que o Virou Festa entrar no ar você já recebe uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho acomodar bem o popozão clicar e se divertir agora sim, bora continuar com a fofoca bom, continuando já falamos de Xuxa e Eliana e pra trindade loira das apresentadoras infantis ficar completa Angélica não poderia ficar de fora dessa lista até porque a Angélica tem motivos pra ser citada hoje não é? que bora, tá motivo nisso, né gente talvez você não se lembre mas em outubro do ano 2000 a TV Globo estreou o programa Bambu Luar com a Angélica o programa era uma espécie de série onde a Angélica era salva de motoqueiros malvados pelos cavaleiros do futuro e era levada por eles pra viver na cidade mágica de Bambu Luar cidade mágica de Bambu Luar essa que custou milhões pra Globo fazer pra vocês terem noção a cidade cenográfica onde era gravado Bambu Luar tinha 3 mil metros quadrados e chegou até a ser aberta ao público pra visitação de tão mágica e grande que era, né? o problema foi que Bambu Luar só atingiu números altos nos custos porque na audiência era um fracasso pois é, gente a Globo investiu pesado nessa merda desse Bambu Luar da Angélica eles botaram muito dinheiro foram milhões e milhões de dólares nesse programa nessa cidade cenográfica porque a expectativa era muito alta mesmo porque a Angélica já tinha feito muito sucesso na novelinha Caça Talentos quem aí lembra de Caça Talentos? a Angélica fez a Fada Bela em Caça Talentos e virou mania nacional a Fada Bela fazia mais sucesso que a própria Angélica as pessoas achavam que a Fada Bela era uma outra loira na TV mas esse sucesso acabou não se repetindo depois que a Fada Bela foi embora e acabou acontecendo isso com o Bambu Luar também e essa história do infantil também o público achou o Bambu Luar muito infantil muito mais infantil do que as outras coisas anteriores que a Angélica estava fazendo na TV tanto que do nada olha isso que bizarro, gente a Globo trocou o elenco de crianças que faziam ali os cavaleiros do futuro eram crianças que salvaram a Angélica os motoqueiros do mal, aquela coisa aí do nada essas crianças viraram adolescente mas ninguém explicou o que aconteceu eles cresceram do nada pum espichou as crianças viraram adolescentes e com a intenção de deixar o programa Bambu Luar um pouquinho mais jovem e menos infantil que era mais a cara da Angélica né porque a Angélica nunca foi infantil infantil ela era uma coisa mais ali infanto-juvenil exatamente desde a época da Manchete já era assim não é que ela, né e aí com Bambu Luar ela virou uma teletubbie também aí um belo dia ela é salva por crianças por crianças você vai viver numa cidade a Angélica cheia de coisa pra fazer e resolveu se enfiar numa cidade mágica chamada Bambu Luar e nunca mais voltou né gente ficou lá presa com aquelas crianças que do nada crescem e viram adolescente uma loucura e aí mesmo mudando as crianças para adolescente não ajudou muito gente um ano depois também ali o programa foi cancelado né declarado como falido também ali na história da TV da Globo não se fala muito de Bambu Luar por aí também né e foi por conta de Bambu Luar olha esse bafo a Angélica abandonou a carreira de apresentadora infantil gente ela nunca mais fez um trabalho infantil depois de Bambu Luar porque ela realmente ficou traumatizada culpa de quem? de Boninho gente parece que a gente pega no pé mas são fatos você vai vendo você vê aí a Globo abre a carteira ela investe milhões no Boninho vai tendo a coisa gente a história de Bambu Luar tá se parecendo muito com a história de Zig Zag Arena é muito parecido mas enfim aí gente nessa época onde a Angélica realmente tava fazendo um drama na carreira dela porque realmente a Angélica apresentadora infantil ali uma das loiras do infantil e não sei o que e de repente ela vai abandonar essa carreira ela tá em crise com essa carreira ela tá fazendo um programa que ela não gosta e ninguém gosta porque ninguém assiste aí ela foi desabafar aonde? pra Xuxa e aí a gente tem um outro momento épico da TV brasileira gente vamos rever? eu passei por uma dificuldade assim quando começou a pintar de não ter mais auditório no programa e de ficar longe do público isso me incomodou foi uma dificuldade me adaptar isso que você tava falando do seu programa você tava um pouco chateada de terem deixado do lado os teus desejos você deixou claro pros profissionais pras pessoas que trabalhavam com você o que você queria eles não foram muito claros com você aqui eu falava assim poxa eu não queria tá passando porque ela tá passando eu tava sentindo por você o que eu queria te dizer eu acho que a gente viveu um pouco essa falta de equilíbrio na tua vida as pessoas desequilibraram que você tinha armado esses anos todos quando viu desmoronou assim não tem condições de a gente ver alguém passando por isso eu sei que deve ter sido muito duro esse ano mas também sei cara e preciso te dizer que acabou entendeu é um novo milênio é verdade a gente tá botando tudo pra fora a gente tá botando em pratos limpos uma situação que vem já se arrastando esses anos todos eu me senti mal por você não tá bem entendeu umas pessoas compararam eu com você se de alguma maneira sem querer ou querendo por você dizer que gostava de mim você me imitou ou aconteceu naturalmente eu não queria que acontecesse isso com você entendeu eu não quero te ver ruim te ver mal eu realmente não quero gente a xuxa tava adorando cutucar essa ferida ela tava nossa senhora melhor dia da vida ai o zé ele quer as pessoas não tavam falando e cutucava tirava a casca e cutucava mais fogo jogava mergelar a satisfação que maria da graça a joi janela é legal tava esse dia ninguém nunca teve ninguém nunca sentiu de falar tá vendo se deu mal nessa época a xuxa tava bem ela tava no planeta xuxa no ano seguinte de sair ela tava na merda na xuxa da imaginação que a gente acabou de falar aqui tá vendo aqui se faz aqui se paga é uma troca onda vai onda vem gente agora uma outra curiosidade muito legal sobre bambu luar é que um quadro do bambu luar fez mais sucesso do que o próprio o próprio bambu luar a própria novelinha a sériezinha da Angélica né gente e esse quadro é o tv globinho muita gente não lembra né mas a tv globinho na verdade não começou sendo um programa da globo a tv globinho era a emissora de tv da cidadezinha mágica de bambu luar pra onde os cavaleiros do futuro levaram a Angélica entendeu e essa tv globinho ali dentro desse contexto da cidadezinha e tal era a desculpa pra que tivesse desenhos animados dentro de bambu luar é a invenção do boninho é óbvio essa merda aqui vocês acham essa volta que o mundo dá quase que hipoca da invete quase que ali cruza ali né mas ali dentro de bambu luar então tv globinho fazia um sucessinho que exibia os desenhos que a garotada da época tava afim de ver e aí quando cancelaram bambu luar pegaram tv globinho que era a única coisa que dava certo e botaram tv globinho pra tapar todo o buraco da programação que ia ficar porque bambu luar foi embora e gente tv globinho se manteve no ar por anos depois bambu luar durou um ano só tv globinho ficou num total de 15 anos no ar na globo gente 15 anos e eu vou dizer mais tv globinho só saiu do ar não foi porque faliu porque foi cancelada por falta de agência não foi por conta de fátima bernardes que queria porque queria fazer aquela merda daquele encontro com fátima bernardes que depois ela também não gostou daquele programa que ninguém gosta nem ela ia ficava faltando depois passou pra outra pra chatrícia que herdou essa merda e por causa de encontro a gente teve a tv globinho cancelada se não tv globinho tava aí até hoje pra passar bob esponja pra nós entendeu encontrou uma fátima no caminho exatamente bom e continuando quando a gente fala de xuxa angélica e eliana a gente também não pode deixar de falar de mara maravilha senão ela fica brava reclama nas redes sociais e toca aqui que é vizinha ela toca aqui pra reclamar depois pra falar de mim até porque mara maravilha tem também os seus buracos ali na sua trajetória infantil na tv é o queijo suíço na verdade né gente como a gente já falou várias vezes aqui no virou festa em 1994 sem muita explicação Silvio Santos cancelou o show maravilha e não renovou o contrato da mara com o sbt aí depois de passar dois anos fora do ar da tv brasileira mara foi pra record e estreou o mara maravilha show que era um programa infantil praticamente igual ao show maravilha que ela fazia no sbt e daí esse novo programa inicialmente ia ao ar aos sábados da record né é ia ao ar aos sábados da record mas tinha um esquema tinha um trambique que era feito ali e nessa época a xuxa tava fazendo o planeta xuxa de domingo e o xuxa park né ali nas manhãs de sábado né e quando acabava o xuxa park que era um sucesso de audiência nas manhãs de sábado da globo a record imediatamente iniciava o show maravilha que não era mais show maravilha também era mara maravilha show me confundo sempre porque era a mesma merda começava imediatamente o mara maravilha show na tentativa de fisgar as crianças que tava carente de xuxa porque xuxa tava subindo da nave e indo embora aí porque eu vou ficar agora e botava na record ali pra assistir mas não foi bem isso esse foi o início do sonho só que deu tudo errado porque as crianças iam almoçar e não queria saber da mara entendeu deu um ruim gostoso pra record pra mara gente o mara maravilha show dificilmente batia dois pontos de audiência gente mas assim dificilmente isso numa época de pontos de audiência tinha de todo lado até quem não fazia programas de tv tinha pontos de audiência de tanta audiência que tinha as coisas qualquer coisa que você botar lá pá audiência mas a mara na record não deu não rolou entendeu e aí eles acabaram fazendo a mesma estratégia de sempre muda de horário e tenta mudar um pouco o programa daqui reformula dali o programa acabou virando diário começou a passar às seis meses de segunda a sexta-feira mas não adiantou gente nada salvou mas como a gente tem falado aqui dos outros programas teve uma coisinha no programa mara maravilha show que deu certo que foi o robô Léo vocês lembram? claro que não ninguém viu mas vamos ver um trechinho do robô Léo no mara maravilha show chá meu robô eu amo você você quer levar o robô pra casa? quer? olha o telefone do meu robô é isso aí eu ti esse robô esse robô tá arrasando tá arrasando em cá vivendo histórias cheias de emoção vocês estão vendo? aí vocês passaram a conhecer o Léo né gente Léo faz sucesso até hoje na TV já participou de vários reality shows e de várias polêmicas inclusive um beijo pra Léo Aquila que começou no Mara Maravilha Show como robô Léo da Mara e já chamava Léo e já chamava Léo que destino gente que destino mas a gente tem que ressaltar também que a programação infantil da TV brasileira não se limitava só as apresentadoras infantis as loiras e Mara Maravilha a TV Cultura também criou programas inesquecíveis para as crianças como o Rá Timbun e o Castelo Rá Timbun que marcaram aí a geração dos anos 90 e deram muita audiência pra vocês terem noção teve episódio do Castelo Rá Timbun que chegou a marcar 12 pontos no Ibope que é o sonho da Mara o sonho da Fazenda na Record é 10 pontos a mais que a Mara dava e é o que a Fazenda hoje em dia não consegue é verdade pipoca da Ivete não faz isso pipoca da Ivete não dá 12 pontos que o Castelo Rá Timbun dava vocês veem como a coisa tá ruim pro lado deles bom mas o problema pra TV Cultura é que diante de tanto sucesso na franquia Rá Timbun eles resolveram fazer um terceiro programa pra série e estrearam em setembro de 2002 o Ilha Rá Timbun porém dessa vez o programa não emplacou como os dois anteriores e ficou no ar por apenas dois meses e onze dias gente dois meses não deu nem pra arredondar pra tremer não deu gente não deu isso que o Castelo Rá Timbun ficou a negociação três anos passando episódio inédito começou a reprisar eternamente mas o Ilha Rá Timbun só dois meses e onze dias no ar tem gente que nem lembra da existência dessa tal Ilha Rá Timbun aí gente porque ela realmente não teve assim uma grande repercussão não fisgou a criançada acho que já estava também a criançada numa outra era uma outra geração uma outra vibe e de repente o Ilha Rá Timbun veio aqui numa linguagem que já era da geração anterior e aí consequentemente disso ao contrário do Castelo Rá Timbun que até hoje ainda faz muito sucesso teve exposição no Miss recentemente o pessoal do Castelo Rá Timbun fez propaganda da bolacha Oreo teve o reencontro do elenco e tudo o Ilha Rá Timbun não foi pra frente inclusive o Castelo Rá Timbun continuou sendo reprisado depois disso e a Bruxa Morgana personagem inesquecível do Castelo Rá Timbun ganhou uma nova série na TV Cultura que estreou essa semana mas a Ilha Rá Timbun a gente nem lembra a gente não sabe eles pularam esquece é tipo a fábrica maluca da Eliana a gente finge que não aconteceu a gente joga lá no Vale do Esquecimento pra tentar mas tá sempre virou festa aqui pra fazer como Xuxa com Angélica naquela intimidade cutucando a ferida de todo mundo relembrando a coisa podre toda a gente gosta de revirar o baú da Tia Elia essa que é a verdade mas gente você lembrava desses programas ou teve algum aí que a gente citou e você falou assim caraca eu nem sabia que isso existiu não sabia que tinham feito isso e você lembra de algum outro programa infantil que também deu muito errado e saiu do ar muito rapidinho já comenta aí com a gente e quando você for fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag um beijo pra nossa vizinha que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração isso mesmo e não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês exatamente aproveita pra seguir também os nossos perfis pessoais o Instagram do Titi e o Instagram do Xandepo isso mesmo e se você é fã do Virou Festa você pode apoiar o canal fazendo parte do clube de membros ganhando acesso a conteúdos secretos e exclusivos exato e pra saber mais sobre o nosso clubinho oficial dos abacaxiques é fácil abre a câmera do seu telefone e aponta pro QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que a gente já deixou aqui embaixo na descrição do vídeo pra você isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros aproveita também pra fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também exatamente não vai embora agora não já vai pro próximo vídeo que a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa energia deliciosa que só tem aqui no Virou Festa então uma beijoca até o próximo vídeo e tchau 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 tchau